A Paz do Senhor, queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, amém? Glória a Deus por tudo, graças a Deus. Mais uma vez estamos aqui na presença do Senhor. Louvado seja Deus. É um prazer falar com todos vocês, amém? Bem, você que é novo por aqui e ainda não é inscrito nesse canal, se você quiser fazer parte desse canal é simples, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber a notificação do YouTube quando eu postar aqui vídeo novo no canal, tá? Glória a Deus. E eu quero hoje deixar aqui uma palavra de fé, uma palavra do coração de Deus para nossas vidas, para o nosso coração, sabemos que nós precisamos de ouvir a Palavra do Senhor, que o alimento espiritual da nossa vida é a Palavra de Deus, amém? Eu quero ler hoje, eu quero falar aqui sobre a pesca maravilhosa. Glória a Deus, a pesca maravilhosa. Os primeiros discípulos. Glória a Deus, os discípulos de Jesus. Eu quero ler aqui o capítulo 5 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Capítulo 5, eu quero ler o versículo primeiro a seguir, aqui a Palavra do Senhor, que diz assim, prestai-vos atenção. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a Palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genasaré. Versículo 2. E viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. Glória a Deus, veja, estava lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinavam do barco a multidão. A multidão. Glória a Deus. E quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo, Simão disse-lhe, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe as redes. Glória a Deus. Veja, meus queridos. Veja como a palavra de Jesus tem poder, a palavra de Deus tem poder. A Bíblia está falando que ali o Senhor Jesus estava, ali apertava a multidão para ouvir a palavra de Deus. Tinha uma multidão ouvindo a palavra do Senhor. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele viu ali, glória a Deus, dois barcos que estavam ali com os discípulos, e esse barco era de Simão, pediu para que afastasse o barco um pouco da terra, ali dentro da água. E a Bíblia fala que ali ele começou a ensinar a multidão. Ele começou a ensinar a palavra do seu pai à multidão. Porque Jesus mesmo disse que veio no mundo para não fazer o que ele quer. Mas ele veio na terra, veio no mundo para fazer a vontade de seu pai, que enviou ele aqui na terra, louvado seja Deus. Então, aí a Bíblia fala que no versículo 2, e viu estar dois barcos junto da praia, que era de Simão. Aí Jesus pediu para afastar o barco da terra para dentro da água. E ali a Bíblia fala que ele começava a pregar a palavra, começava a ensinar a multidão, pregando a palavra. E a Bíblia diz, meus queridos, louvado seja o nome do Senhor, que terminando de falar, de pregar a palavra, a Bíblia fala que, e quando acabou de falar, versículo 4, e disse-lhe, Simão, faz-te ao alto o mar alto, e lança-lhe as vossas redes para pescar. Quer dizer, ele terminou de pregar a palavra e falou, Simão, vai no mar, lança as redes, vai lá no fundo do mar, lá no meio do mar, no mar alto, e lança as redes, louvado seja Deus, para pescar. Simão, que é Pedro, estava ali com os outros discípulos e falou, Senhor, mestre, havendo trabalhado a noite toda, não conseguimos pegar nada, estava lá nas redes porque não pegou nada, com certeza Pedro estava ali meio estressado, Pedro estava meio fadigado, todos estavam cansados, porque sabemos que não é fácil, você vai atrás de algo, você não consegue, você fica logo meio desanimado. Tem pessoas que é assim, a gente fica muitas vezes meio triste, porque a gente é ser humano, às vezes você quer conseguir algo, não conseguiu, você fica meio desanimado, você fica, meu Deus, não consegui aquilo, eu queria. E isso acontece na vida de todo ser humano, não tem ninguém perfeito, perfeito é só Jesus. Então, a Bíblia fala que ali, Pedro falou para Jesus que tinha trabalho a noite toda, não pegou nada, glória a Deus, mas através da palavra de Jesus, Pedro disse que ia lá e foi. E a Bíblia fala que ele lançou as redes e foi lá. E quando ele lançou as redes, a Bíblia fala que ele pegou uma grande multidão de peixe, glória a Deus, que as redes lhe rompiam, porque era peixe demais, ele teve que fazer sinal para seus companheiros, para ajudar a tirar os peixes. Quer dizer que Jesus fez milagre aonde menos esperava. Jesus fez um milagre acontecer, a prosperidade ali, aonde eles menos esperavam, imaginavam que isso ia acontecer. Mas Jesus chega para mudar, Jesus chega para prosperar, para dar saúde, alegria, paz. Glória a Deus. E ele continuou lançando a rede, ele lançou a rede e pegou aquela grande multidão de peixe, Jesus está falando com você e comigo, através desta palavra, meu querido. Hoje está dizendo, lançaia as redes. Continue lançando as redes, a rede da fé, a rede da humildade. Continue lançando a rede no seu casamento. Continue lançando a rede e pregando o Evangelho. Continue lançando a rede, plantando coisas boas, que você vai receber a vitória de Jesus. Louvado ser o nome do Senhor. Porque Jesus é fiel. Não baixa a cabeça, meu querido, meu querido. Continue lançando as redes, continue fazendo o que Jesus manda. Orando, fazendo o que o Senhor colocou no seu coração, porque você vai ter vitória. Não baixa a cabeça, não desiste, porque muitas vezes, algumas pessoas jogam a palavra negativa na sua vida, para você ficar desanimado, e baixar a cabeça, não prosseguir com seus objetivos. Levante a cabeça, porque Jesus está contigo, no controle de tudo, e Ele está dizendo, lançai as redes, porque a prosperidade vai chegar aí na tua casa. Aleluia! O milagre vai acontecer onde você menos espera. A restauração do casamento, da família, aquele teu filho, aquele marido que saiu de casa, saiu da igreja, Jesus vai trazer de volta. Você crê ligamente essa palavra. Jesus vai lançar, está mandando lançar a rede, pregando, glória. Jesus está me usando aqui, para falar com você, continue orando, continue pregando a palavra, continue lançando as redes, que você vai arrastar muito peixe dentro do mar. Você vai trazer multidão de almas. Glória a Deus! Jesus falou para Pedro, Pedro, agora você vai ser pescador de almas, não pescador de peixe. Jesus está dizendo para você, meu querido, que você vai ser um pescador de almas também. Amém? Glória a Deus! Então continue lançando as redes, continue orando, continue na fé, buscando, clamando, porque Jesus está contigo, para te dar a vitória, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, fique com esta palavra de fé, no seu coração. Deus é contigo, está no controle de tudo, da situação. Você vai ter surpresa na sua casa aí. O Senhor vai fazer surpresa na sua vida. Amém? Surpresa na vida financeira. Deus vai prosperar, vai mandar para sobrar. Creia, se você crê ligamente essa palavra, glória a Deus. Vitórias vai vir de Deus para a sua vida, para a sua família. Saúde! Jesus vai te dar saúde, glória a Deus aí, você está pedindo saúde. Amém? Em nome de Jesus Cristo, tenha fé. Deus te abençoe, fique com esta palavra, e guarde no coração, em nome de Jesus, e compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família, para ouvir a palavra de Deus. Pai do Senhor, e até mais! E até mais!